Música Pera, antes de começar o vídeo, eu vou explicar pra vocês sobre a camisa do Look Vlogs. Família, vamos pedir lá no Discord do Seb, na aba Sugestões Reb, certo? Vamos pedir no local correto, família, certo? Pra ver se o Seb atende aos nossos pedidos, certo? E coloca a camiseta no jogo. Vou pedir pra gente tentar novamente falar com o Seb, entrar em contato com ele, certo família? Então vamos pedir no lugar correto a camisa. Entrem aqui na aba Sugestões Reb e mandem a foto da camisa aí, galera, do Look Vlogs. Beleza, família? Tamo junto e fique com o vídeo. Beleza, galera? Tamo iniciando mais um vídeo só aqui pesado pra vocês aqui no canal do Look Vlogs, certo, galera? Então já vai amassando no like. Quem não tiver inscrito aí, se inscreve no canal, galera, pra fortalecer aí nosso trampo, certo, galera? E bora pro vídeo, família. Vamos começar o vídeo aqui, ó, com essa motinha aqui, chave. E essa motinha aqui é das entregas, hein, família? Pesado. E por que que tamo iniciando o vídeo aqui com ela, galera? Pra falar de um tema aí top, galera, de um sistema aí, certo, que poderia ter que ir futuramente, que poder vir aí, certo? Pro Elite Motovlog, que é o sistema de trabalho, família. Certo? Então já vai amassando aí que a gente tá falando sobre esse conteúdo aí top, galera. Que coisas top que pode vir no jogo aí, e uma delas aí é o sistema de trabalho, que pode vir com o Elite Motovlog aí, que pode deixar o jogo muito louco. Então vamos começar falando aqui, galera. Vamos começar modificando essa motinha aqui. Enquanto eu modifico ela, a gente troca uma ideia legal aí no canal, beleza, galera? Vamos começar falando aí, galera, do sistema de trabalho, que poderia ter de entrega, galera. Poderia ter entrega aí de Uber Eats, galera, de iFood aí, certo? Muito top. Também poderia ter trabalhado aí pelo correio, certo? Aquelas motinhas de levar encomenda, e assim você ia ganhando XP, galera. Já pensou que top, família? Se desse pra fazer esse tipo de coisa aí no jogo, seria top demais, tropa. Vamos ver se futuramente o SEB lança aí pra gente. Eu acho provável, galera, que não é difícil aí ter no jogo aí um sistema aí, certo, de trabalho. Eu acho que é até fácil, galera, fazer. Precisa colocar um XP aí no jogo, um sistema de level, certo? Um sistema de dinheiro também, pra você ir comprando as motos e tal. E já era, galera. Tá pronto esse sistema de trabalho. Eu acho que ficaria show demais aqui pro Elite Moto Vlog, galera. Daria até mais vontade de jogar o jogo, certo? A gente ficaria com missões aí pra fazer, entregas, nível. Nossa, seria muito top, família. Vocês deixam aí nos comentários o que vocês acham, certo? Dessa opção aí pro jogo. Eu acho top demais, tropa, certo? Eu acho top demais, por isso que eu tô fazendo um videozão aqui pra vocês, certo? Pra ver se, né, qual a ideia aí. Mais inscritos aí, comenta, certo? E talvez possa vir em alguma atualização aí, mais pra frente aí futuramente, galera, beleza? Então vamos montar a motinha aqui. Acho que essa aqui é a... Qual seria essa aqui, galera? Qual que é o nome? Fã, né? 125 ou a Phaser. Phaser não é a família. Deixa aí nos comentários. CG, galera. CG 125, né? Deixa aí nos comentários aí falando qual o modelo dessa moto aqui, galera. Certo que os modelos de moto eu não manjo muito. De carro eu manjo, mas de moto eu não manjo muito, não, galera. Não sou bom de decorar os modelos aí da moto. Aí vocês deixam aí nos comentários que moto que é essa. Mas acho que essa aqui é a CGzinha, né, família? Bom, deve ser essa. Vocês deixam aí nos comentários pra gente saber que moto que é essa, certo, tropa? Vamos terminar de montar ela aqui. Só sei que essa motinha aqui é padrão, galera. Padrão aí pras entregas, certo? Quem aí trabalha no... J-Food aí, trabalha em fazendo entrega, tem essa motinha desse estilo, assim, ó. Certo? Deve ser muito econômica aí pra fazer essa entrega, né, família? Deve ser top demais. Então vamos continuar montando ela aqui. A gente vai deixar ela vermelha mesmo, tropa. Vermelhona daquele modelo. Vamos pintar aqui, ó. Ó, o escapamento tá sem, né? Tá sem o escapamento, eu tirei. Vermelhão já tá pintado. E aqui é o chinonjo da moto. Deixa assim. Aí, família. E aqui é o barulho da moto, né, tropa? Vamos deixar assim. Aí tá pronta, galera. Nossa motinha aí de entrega, ó. Ficou como? Bala, hein? Dá uma tensãozinha, tropa, ó. Ficou de quebrada ela, hein? Vamos colocar ela aqui no velocimetrinha aqui, ó. Na primeira pessoa. Aí, família. Que chave, hein, a motinha. Ficou mil grau essa motinha, hein? Nossa. Então é isso, família. Foi o videozinho aí comentando pra vocês aí, certo? Da... Do sistema de trabalho que eu poderia ter no jogo, galera. Top demais, certo? Deixar as fotinhas aí pra vocês na tela. Então é isso, família. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do videojão aí, certo? Então é isso, tropa. Obrigado quem assistiu até agora. Fiquem com Deus, galera. Até o próximo video, tropa.